Restart TV. Vê do início programas que já começaram. Quantas vezes estás à procura de algo interessante para ver na televisão e quando encontras uma série ou um filme que gostavas de ver, este já começou? A Iris resolve. Basta escolher a opção Ver do início. Podes fazer o mesmo em dezenas de canais, com séries, filmes, noticiários, jogos de futebol, programas infantis, enfim, o que quiseres. Na Iris consegues ver do início programas de televisão que já começaram. Sempre que estás a ver na televisão um programa que já começou e queres reiniciá-lo, basta selecionar a tecla Pausa do comando e escolheres a opção Ver do início. O programa é automaticamente reiniciado. Sobre o programa também podes fazer Pausa, Avançar e Recuar na emissão. Para voltar à emissão normal, prime a tecla Pausa do comando e escolhe a opção Stop. Esta é a Iris. Muda a forma de ver televisão.